E o tema dessa mensagem é um toque do Senhor, repita isso por favor, mais uma vez, um toque do Senhor, amém? E o versículo base dessa mensagem se encontra em Mateus 8, versículo 3, que diz assim, E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. E eu quero convidar você, porque Jesus quer tocar a sua vida hoje, se você está aqui, é porque Deus te trouxe aqui nessa manhã, para receber o toque do Senhor. E sabe, queridos, apesar de nós sabermos que Deus nos ama, sabemos que Ele deseja nos abençoar a cada dia, e Ele tem reescrito a nossa história, eu conheço a história, o testemunho de muitos aqui, e eu sei o quanto Deus tem reescrito a história. E Deus é um Deus apaixonado, um Deus que nos ama, e Ele quer nos abençoar, porque Ele está sempre procurando uma oportunidade para abençoar a sua vida. Com muito amor, diz assim a pessoa que está do seu lado, Deus está te procurando abençoar a você. E sabe, é possível, é possível, que essa pessoa, às vezes, se sinta em uma situação tão difícil, em uma crise tão profunda, que reconheça, muitas vezes, ser maior que as suas forças. Quantos já se sentiram assim, de um problema, de uma circunstância que parece que é maior do que as suas forças? Quantos já se sentiram desse jeito? E sabe, amados, e para sair desse lugar, nós precisamos de uma intervenção sobrenatural. Nós precisamos de uma intervenção divina, nós precisamos de um toque sobrenatural, porque por nós mesmos, nós não conseguimos sair, não conseguimos receber. E muitas vezes, ficamos estagnados, esperando, e o Senhor está dizendo assim, eu quero tocar a sua vida. E essas pessoas que nos assistem por esse canal de YouTube, hoje, todos que estão aqui, Deus quer tocar, Deus quer fazer algo na sua vida, para que você seja uma bênção nessa geração. Amém? E sabe, amados, na história da Bíblia, a palavra relata uma poderosa mensagem do Evangelho do Reino. E essa mensagem do Evangelho do Reino é tão poderosa, tão carregada de autoridade divina, que tem o poder para reescrever nossa história, para nos dar um futuro de bênção, para nos abençoar, e ela tocou homens e mulheres, quando nós vamos ver a história desses homens e mulheres da Bíblia, nós vemos como Deus abençoou, como Deus tocou a vida deles, e homens e mulheres que ficaram apaixonados por esse Deus dessa mensagem. Ou seja, um Deus que é um Deus que ama, um Deus que quer abençoar e um Deus que quer reescrever a nossa história. E sabe, e observando esses relatos, nós podemos ver que há um momento, um dia, um minuto, um segundo, um segundo, naquele exato momento que um raio de luz entrou por uma festa de maneira sobrenatural, mudando a história desses homens e mulheres de Deus. E Deus também tem feito isso na vida de muitos. É aquele dia, é aquele momento, é aquele minuto que aquela luz do Senhor entra, que o Evangelho do Reino entra e transforma a nossa vida. Entra trazendo o novo. Aleluia! Fala assim, pastor, eu quero o novo na minha vida. Então é isso que nós devemos desejar. E há alguns relatos que eu quero compartir com você hoje. Algumas histórias bíblicas que todos já conhecem. E a primeira delas é a história de Jacó. O nome Jacó significava, no Velho Testamento, aquele que era trapaceiro, usurpador. Jacó, ele começa, desde criança, desde o ventre, começa a tentar resolver as coisas da maneira dele. E ele faz isso. E ele começa a fazer trapaças, começa a tentar resolver para que ele pudesse ser o primogênito. E ele cresce sobre essa pressão. Depois ele sai da casa do seu pai, vai para lá. Ele engana e é enganado. E ele passa anos. Mas Jacó tinha um chamado, Jacó tinha um propósito, sabe? E aí Jacó, ele entra em um momento de desespero. Um momento onde ele foi parar num lugar chamado Vale do Jaboque. Era um lugar onde ele estava saindo, fugindo do sogro. E o irmão vinha pelo outro lado para confrontar e acabar com a vida de Jacó. E naquele lugar, ele tem um encontro sobrenatural. Ele encontra um anjo. E o desespero de Jacó era tão grande que ele tinha feito o melhor, mas tudo parecia conspirar contra ele. E ele se encontra com esse anjo. E sabe o que Jacó faz? Ele se agarra nesse anjo e ele diz, eu não solto enquanto você não me abençoar. Ele se agarra porque ele não tinha mais saída. Ele chegou naquele lugar de encruzilhada, um beco sem saída, como dizem hoje. Um beco sem saída. E ele diz, eu não tenho solução. Eu preciso do toque sobrenatural na minha vida. Eu preciso desse toque. E você? Talvez você esteja enfrentando uma situação hoje. Você fala, pastor, eu estou enfrentando uma situação e eu preciso desse toque sobrenatural. Talvez seja na sua família, talvez seja um relacionamento, talvez seja a sua situação imigratória, talvez seja uma enfermidade, mas nós, muitas vezes, somos levados a esse lugar para receber o toque do Senhor. Eu quero animar você, porque olha o que diz em Gênesis 32, 25. E vendo esse anjo, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. O que significa isso? Tocou o músculo mais forte da sua perna, que é o músculo mais forte que nós temos no corpo humano. E aí, desconjuntou a cadeira. Então, Jacó agora ficou manco. Ele começava a andar e ele já não andava mais como antes. Jacó agora dependia totalmente de Deus e ele não poderia mais fugir, não poderia mais fazer. Agora, a dependência dele estava completamente em Deus. Ele tocou. Ele tocou. Significa assim, agora, Jacó, você não vai mais fugir. Agora, Jacó, você não vai mais fazer trampa. Agora, você não vai mais fazer usurpar. Agora, você vai depender de mim. E sabe, Deus quer que você dependa dele. Deus quer que a gente possa depender do Senhor. E confiar que ele vai tocar, muitas vezes, na parte mais forte que a gente tem. Às vezes, o nosso orgulho. Às vezes, ele vai tocar na nossa independência. De querer fazer as coisas da nossa maneira. Eu me recordo que quando eu me converti, eu disse, Jesus, eu quero a salvação. Eu quero as bênçãos. Mas, deixa que o resto eu faço. E aí, começamos a viver uma vida independente de Deus. Vamos à igreja. Vamos aos cultos. Lemos a palavra. Mas, atuamos independentes. Muitas vezes, não confiamos 100% que o Senhor está no controle. Então, começamos a ir à frente a fazer as coisas. E sabe o que isso acontece? Frustração. Decepção. E o Senhor, como ele é um gentleman, ele espera, ele diz assim, Vou ver até onde você vai. Vou ver até onde você vai aguentar essa pressão. E o Senhor está sempre por perto. Só que chega um momento. Eu não sei se muitos sentem esse momento. Que você diz assim, Senhor, eu não quero mais fazer do meu jeito. Eu dependo agora do Senhor. Toca, Senhor. Eu preciso de um milagre. E sabe, queridos? Há outros exemplos. A história de Gideão. Gideão tinha uma alta ou baixa estima muito grande. Era uma pessoa insegura. Os midianitas estavam, por anos, roubando, acabando com tudo que eles tinham. Eles não tinham vida. Então, Gideão era essa pessoa que ele tinha medo. E, de repente, acontece um encontro. Olha o que diz em Juízes 6, versículo 21. Então, estendeu o anjo do Senhor à ponta do cajado que trazia na mão. E tocou a carne e os bolos asmos. Então, subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse, paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Esse foi o encontro de Gideão. Gideão, os midianitas, tinham 135 mil homens no seu exército. Deus chama Gideão com toda essa insegurança, com todo esse medo, com essa alta ou baixa estima, e diz assim, não temas, Gideão, não temas, porque o que eu tenho para você é muito maior. E aí, começa a preparar um exército. Ele convoca um exército. Tinha 135 mil, e ele convoca 32 mil. E sabe o que o Senhor faz? Desses 32 mil, deixa 300 homens. Aqueles que eram valentes, aqueles que estavam ali, totalmente focados na confiança de Deus. E sabe o que acontece com aquele exército do Vinha de Anitas? Eles começam a lutar entre si, e o exército é derrotado, e o exército é vencido. E sabe o que Deus faz? Sabe por que Deus permite certas coisas, e nos faz, às vezes, passar por situações, para que não haja dúvida, que foi Ele que fez. Aí não tinha dúvida. 135 mil homens, com 300, não tinha dúvida que não tinha como. E Deus fez esse milagre, e derrotou os midianitas. E Gideão recebeu a benção. Sabe, queridas, o próprio profeta Isaías, Isaías, ao ser chamado, olha o que acontece, Isaías 6, 7, com a brasa tocou a boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Isaías tem uma visão da glória de Deus. Isaías, diz a palavra, Isaías capítulo 6, que no dia que morreu o rei Uzias, a palavra diz assim, Isaías disse, eu vi o Senhor. Foi aquele momento de choque, momento de total fracasso, total insegurança, porque como ele era parente do rei, ele tinha certas regalias. E quando você é parente de um rei, e o rei morre, provavelmente o rei que vem, acaba com toda a família, para não ter perigo de alguém se tentar novamente tomar o reinado. Então ele sabia algo, não é bom o que aconteceu, e agora eu estou num beco sem saída. E ele vai para o templo, e ele começa provavelmente a chorar ali, e pedir, Senhor, tem misericórdia na minha vida. E naquele momento, diz a palavra, ele diz, então eu vi o Senhor. Ele tem um encontro com Deus. Nesse momento de total insegurança, de frustração, de perda, ele tem um encontro com a visão do reino de Deus. E ali o anjo toca a sua boca, porque Isaías, ele vivia o ministério profético, e ele falava, e ele ministrava no povo, e ele exortava o povo, ele dizia, ai de vocês que são pecadores, que são mentirosos, que são beberrões. E ele vivia profetizando e ministrando exortação no povo. Até o dia, que ele se apresenta, e ele tem a visão da glória de Deus, e ele diz, ai de mim, que sou o pecador, um homem de lábios impuros. E aí o anjo toca nos seus lábios. Sabe, queridos? Isaías recebe o toque da purificação, o toque do perdão, e da restauração do ministério verdadeiro que Deus tinha para ele. Deus quer tocar a sua vida hoje. Deus quer te dar um ministério profético. Deus quer te dar um ministério abençoado. Um ministério evangelista. Deus tem um propósito. E talvez você se sinta hoje incapaz. Talvez você se sinta frustrado por decepções. Mas eu quero dizer que hoje Deus quer tocar a nossa vida. Deus quer te dar uma unção fresca. Deus quer levantar você para o chamado que ele tem para a sua vida hoje. Quantos aqui querem? Glória a Deus. Três pessoas. Vou dar mais uma oportunidade. Quantos aqui querem receber o toque? Glória a Deus. Amém. É isso que eu também quero. Agora e Jesus? E o nosso Senhor fazendo os milagres. Jesus tocando. Olha só. Limpando leprosos. Em Mateus 8, 3 diz assim. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Dizendo, quero. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Em Marcos 1, 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse. Quero. Fica limpo. Limpo. Jesus, ele tinha compaixão. Quando todos fugiam dos leprosos, quando todos viam os leprosos de longe e começavam a gritar, leproso, leproso, para que as pessoas se afastassem, Jesus chegava perto e tocava. Quebrando toda e qualquer regra, toda e qualquer forma natural, lógica, Jesus quebrava os paradigmas e ele tocava. E essas pessoas que eram rejeitadas, que eram o lixo da sociedade, eram transformadas e eram limpas para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus, sabe, amados, tem muitos leprosos. Pessoas que se sentem rejeitadas, pessoas que se sentem deixadas de lado, pessoas que são, hoje, que estão aí pela culpa do seu passado, pelas coisas que eles sofreram. Por muitas situações que eles viveram, eles se sentem, muitas vezes, à margem. Se sentem rejeitados e não conseguem ter um relacionamento. Não conseguem ter uma... Se introduzir, se encaixar em nenhuma comunidade. Mas o Senhor está aqui e é esses que Ele busca. Aqueles que não podem, aqueles que são rejeitados, aqueles que são sofridos, aqueles que têm um coração ferido, porque Jesus veio para buscar os pecadores, aqueles que estão aí fora, que são os leprosos. Eu era um leproso. Muitos aqui eram leprosos. Mas hoje o Senhor nos curou, tocou a nossa vida e teve compaixão de nós. Como nós cantamos aqui, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E essa atitude que nós devemos ter no nosso coração, Senhor, tem compaixão de mim. Para que eu possa ter compaixão dos outros leprosos. Deus quer que você seja usado para tocar leprosos. Amém? Então, quando Jesus limpava também, sendo tocado na orla da veste, essa mulher sofria de uma enfermidade, de um fluxo de sangue, por anos. E ela rompe todos os protocolos, toda e qualquer atitude, e ela entra no meio daquela multidão. E uma mulher com fluxo de sangue, tocasse alguém, ela era predejada. Ela ia sofrer a sentença de morte. Porque ela não podia fazer isso. E aí, mas ela rompendo nesse desespero, ela entra e toca nas vestes do Senhor. E diz assim, Mateus 9, 20. Eis que uma mulher, que durante doze anos, vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele, e lhe tocou a orla das vestes. E diz a palavra que imediatamente ela foi curada. E aí o Senhor olhou e falou, alguém me tocou. E os discípulos disseram, mas Senhor, tem uma multidão aqui, te espremendo, como? Ele disse, não, alguém me tocou. Eu senti que saiu o poder, eu senti que saiu um são de mim. E essa mulher tremendo, disse, fui eu, Senhor. E o Senhor olha com compaixão e diz, recebe a tua benção, você é curada, vai na paz. E assim o Senhor faz. Assim o Senhor está pronto. Mas nós precisamos romper, passar pela multidão, romper com os obstáculos, vencer as barreiras e tocar no Senhor. Da mesma maneira, os cegos. Havia muitos cegos. Olha Mateus 9, 29. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se, vos conforme a vossa fé. E em Mateus 20, 34, conduído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram, e o foram seguindo. Então quando eles recuperavam a vista, quando eles eram tocados, eles começavam a seguir a Jesus. Deus quer tocar nas nossas vistas hoje. Deus tem um plano, Deus tem um caminho, Deus tem uma mensagem para nós, como igreja, para que a gente possa fazer tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E é possível que hoje, muitos aqui têm testemunhos de toques semelhantes em suas vidas. Muitos testemunhos aqui, toques que o Senhor deu, chamando pessoas, chamando para ministério. Nós temos aqui, o nosso casal ali, que cuida do Homeless, ela estava me contando o testemunho, ela recebeu um toque do Senhor, um chamado específico, para cuidar do Homeless. E eles têm feito isso por anos, não é verdade, irmã? Fazem já quantos anos? Dez anos. Dez anos. Servindo o Homeless. E sabe o que é? É um trabalho que necessita um chamado, necessita uma paixão, porque esses homens estão ali nas ruas, eles se sentem leprosos. As pessoas passam de longe. Nada, ninguém quer chegar perto de um Homeless. Primeiro porque muitas vezes eles não conseguem tomar banho. E eles têm hábitos, eles têm lutas. Mas Deus colocou uma paixão, um amor por essas vidas. E eles têm tocado esses leprosos. Talvez você que está aqui hoje, Deus quer usar você. E você tem um testemunho de um toque. Possivelmente, muitos aqui. E sabe, amada igreja, eu gostaria de ver esse toque mais vezes na minha vida e na vida da igreja. Eu quero ver esse toque nas nossas vidas como igreja, na minha vida, na minha família. Eu quero experimentar esse toque cada dia mais. Nós dependemos disso principalmente porque nós sabemos que a situação aí fora está deteriorando cada dia mais. e se nós formos simplesmente dizer bom, é assim mesmo, vai ser assim, mas nós como igreja precisamos desesperadamente do toque do Senhor nas nossas vidas. Quantos aqui da igreja querem esse toque? E nós precisamos, eu quero pedir ao Senhor que venha tocar a nossa igreja, que venha tocar a minha vida. E sabe, amada igreja, esse toque é uma intervenção de Deus, quebrando o velho e colocando o novo. Sai as trevas e entra a luz, porque onde a luz entra, as trevas têm que sair. E aí, que tipo de toque do Senhor você precisa hoje? Pensa nisso. Qual é o tipo do toque que eu preciso? Em que área da minha vida eu preciso desse toque? Sabe, queridos, Deus nos ama e sempre quer nos suprir. Deus sempre quer e sempre espera uma oportunidade de nos abençoar. Porque a palavra diz que os olhos do Senhor repousam, pairam sobre a terra buscando aqueles que querem ser totalmente tocados e entregues ao Senhor. Diz a palavra que todos os dias Ele está com os olhos sobre a terra buscando homens e mulheres que queiram ser totalmente usados pelo Senhor. Que tenham um coração confiante neles. E é por isso que hoje o Senhor me torce aqui para dizer a você que Ele quer tocar a sua vida. Ele quer tocar essa área que você tem lutado. Ele quer tocar o seu matrimônio, a sua família. Ele quer tocar o seu filho. Ele quer tocar no seu corpo físico e essa enfermidade e você ser curado completamente. Ele quer tocar na sua alma. Ele quer sarar a sua enfermidade emocional ou seja por um trauma ou seja pelo que você fez ou que fizeram. Deus quer tocar você e transformar a sua vida para que a sua vida seja um rio de água viva que vai fluir do nosso interior. Esse rio que é um gozo que é uma alegria que é saber assim Deus me ama e ele tem um plano e ele tem um propósito para a minha vida. E sabe amada igreja esse toque é pessoal esse toque é um toque pessoal minha esposa linda maravilhosa que está aqui ela não pode tomar esse toque por mim e eu não posso tomar esse toque por ela você não pode fazer isso pelo seu esposo ou alguém fazer por você o pastor não vai poder fazer por você e você não vai poder fazer por ninguém esse toque é pessoal repita isso esse toque é pessoal é você e Deus e agora tem um problema porque muitos de nós ficamos de fora porque Jesus tinha uma multidão porque muitos caminhavam com o Senhor e porque alguns recebiam e outros não porque alguns ficam de fora eu vou chamar o pastor Eduardo para ele falar esse ponto amém João 5 capítulo 5 verso 2 em diante diz assim ora em Jerusalém havia próximo a porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda o qual tem cinco alpendres neste jazia grande multidão de enfermos como cegos coxos paralíticos esperando o movimento das águas porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava água e o primeiro que ali descia depois do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade que tivesse e estava ali um homem que havia trinta e oito anos que se achava enfermo e jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo disse queres ficar são o enfermo respondeu lhe senhor não tem um homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque mas enquanto eu vou desce outro antes de mim jesus disse-lhe levanta-te toma tua cama e anda logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu e aquele dia era sábado pastor marcos fez uma pergunta porque muitos são abençoados e outros não não é verdade existe um problema de foco às vezes as pessoas não focalizam seus sonhos e não determinam mais o seu futuro ou seja aquele homem estava ali no meio de multidões certo não havia ali uma multidão em volta daquele tanque e este homem estava ali há muitos anos esperando a sua benção com certeza ele ouviu muitas pessoas dizerem naquele lugar não há mais esperança para nós não há mais condições para atingirmos a benção do senhor não temos condições de receber a nossa cura mas este homem estava determinado porque ele estava focalizado na sua benção ele sabia que um dia chegaria este propósito e se cumpriria talvez ele não sabia da forma que foi feita ele esperava que um dia ele pudesse descer ao tanque e ser abençoado mas o anjo que movia as águas de uma forma alusiva se manifesta em carne e osso na frente dele dizendo tu queres ser curado e este homem diz eu não tenho quem me leve ao tanque pois outro chega antes e vai e ele diz levanta te anda pega tua cama e anda este homem foi curado sabe por que queridos ele calou as vozes que estavam ao redor dele por anos pessoas que estavam dizendo ali desista não tem jeito tem milhões na tua frente e ele diz eu vou alcançar a minha benção talvez você tenha um sonho e tenha uma benção e espera que isso ainda aconteça mas existem vozes tentando te calar certo existem vozes dizendo assim não vai dar certo tem pessoas dizendo assim não vai chegar mas eu quero desafiar você nessa manhã a dizer eu não desisto da minha benção diga isso para o teu irmão que está do teu lado fala para ele ministrando diga assim eu não desisto da minha benção eu não desisto da minha benção os meus sonhos não vão para a falência os meus sonhos serão realizados em nome de jesus amém glória a deus e sabe amada igreja muitos ficaram de fora muitos não receberam então porque esse homem foi abençoado e os demais não ele disse isso e sabe queridos na história da palavra na bíblia eu observei em todo esse tempo de caminhada lendo a palavra que algumas pessoas receberam o toque do senhor receberam o milagre porque elas estavam desesperadas para receber a benção elas romperam com toda a lógica estrutura eram pessoas que até foram indelicadas não estou falando da indelicadeza propriamente dita mas aquela indelicadeza que brota daquele desespero daquele desejo de dizer senhor eu preciso de um milagre eu preciso de um toque e muitos faziam coisas estranhas gritavam jogavam a capa filho de davi tem misericórdia e gritavam atrás de jesus e jesus com a sua comitiva andando e aquele homem gritando atrás e os discípulos por favor vamos pedir para ele calar a boca vamos tirar ele da cena porque está atrapalhando e jesus disse não é esses que eu busco é esses que estão desesperados é esses que estão afligidos por um milagre porque muitas vezes a gente vem aqui tem um apelo nós vemos aqui na frente oramos e aí nada acontece imediatamente aí nós vamos para casa e vamos saciar a nossa fome com entretenimento com comida e sabe não estou dizendo que essas coisas são erradas mas deus está procurando esses que estão famintos pela presença pelo toque do senhor talvez eu esteja falando com alguns de vocês aqui talvez você esteja cansado de religião talvez você esteja cansado de viver a mesma situação mas eu quero dizer que hoje deus quer tocar a tua vida mas você precisa estar faminto aquela mulher que tinha uma filha demoniada e ela saia gritando atrás de jesus jesus por favor tem misericórdia minha filha está enferma e ela gritava e ela gritava e ela passou dois dias atrás de jesus gritando até que uma hora os discípulos querendo tirar ela jesus disse não traz ela aqui e aí toca essa vida toca na vida dela ora e a filha daquela mulher é curada ela estava endemoniada e quantos exemplos essa própria mulher cananeia que tocou por detrás todos esses aquela mulher que entrou aquela prostituta que entrou na casa daquele fariseu quebrou 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 aquele vaso de alabastro e jesus disse essa fez muito mais do que todos esses que estão aqui todos esses que estão aí aqui no culto ele dizia lá ela fez muito mais porque ela adorou com tudo que ela tinha e é esses famintos que deus está buscando hoje ele quer que você tenha intimidade com ele mas sabe muitas vezes nós vamos ter que romper com a religiosidade muitas vezes nós vamos ter que romper com o lógico e aí nós vamos ter que se desmantelar aqui na presença de deus e muitos vão dizer nossa que exagero olha só que pessoa exagerada que pessoa exibida precisa tudo isso e muitas vezes a gente faz isso mas o senhor não está preocupado ele quer que eu e você possamos chegar na presença de deus sem preocupar se vão pensar de mim que vão achar eu exagerado que vão achar eu louco mas eu quero dizer que deus busca esses que são loucos apaixonados para se derramar na presença dele e receber esse toque quantos aqui querem glória a jesus aplauda o senhor e é esse toque é esse momento que eu quero falar para você eu quero trazer para você que você que precisa desse toque você vai ter que pedir para que o seu coração se derrame na presença de deus e nós vamos ter momentos de glória momentos de cura momentos de milagres coisas que muitas vezes estão aí paralisadas por anos e aí o senhor entra e basta um toque do senhor e tudo ele faz novo deus não vai fazer remendo deus não vai dar um jeitinho brasileiro deus vai transformar a sua vida para que a sua glória seja o nome dele seja glorificado e o poder dele seja manifesto através da tua vida e aí não tem dúvida tem situações que não tem dúvida quem fez foi o senhor jesus não tem dúvida e é isso que nós temos que entender sabe querido são os famintos repita assim os famintos fome do pão de deus é esses que ele está buscando eu quero ser um deles quantos aqui querem glória a deus vou dar mais uma oportunidade quantos aqui querem ser famintos aleluia então nós vivemos hoje nesse tempo onde tem muita coisa muita informação muito ruído muito barulho e nós queremos ouvir a voz do senhor ouvir a voz do senhor então eu quero entrar agora numa aplicação para a gente poder concluir a mensagem então buscando o toque do senhor a primeira coisa que eu quero trazer de maneira prática para que a gente entenda é dependência total repita isso esse é o lugar começa com a dependência total eu não posso fazer advogado não pode fazer ninguém pode fazer médico não vai fazer esse é o lugar começa aí dependência total o enfermo respondeu senhor não tem um homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque mas quando eu vou desce outro antes de mim essa era a situação uma multidão ele não caminhava ele não podia fazer nada e aí dependência total não tem quando eu vou pensar não tem ninguém para me ajudar outro vai e se atira nós tivemos lá nesse tanque quando nós fomos a Jerusalém com os pastores e é um lugar é é um é um tanque um reservatório de água e nós tivemos porque nessa era quando nós fomos ele não estava cheio a água estava lá embaixo nós tínhamos que descer até mais ou menos o fundo para tocar naquela água para ver o ambiente e aí eu fiquei analisando aquele ambiente eu imaginei eu falei nossa imagina uma multidão aqui como devia ser né algo e as pessoas ali esperando eles ficavam ali perto mexia a água alguém já se atirava era questão de vida ou morte se o cara tentasse passar na frente a outra já segurava pela roupa e aquele homem ali deitado ele dizia eu não tenho quem faz repita isso dependência total sabe Jacó ele estava cercado o irmão que ele enganara estava ao seu encalço e o sogro o perseguia não tinha a quem recorrer ali era a sentença morte ele ia morrer se os dois encontram ele o primeiro que ia matar não sei se era o irmão que estava com mais rava ou era o sogro porque ele tinha feito uma trapaça com o sogro e aí esse lugar dependência total ele chega naquele lugar ele fala eu não tenho para onde fugir eu não tenho quem me ajude eu estou só ele enviou a família os filhos o seu rebanho e ficou sozinho naquele lugar sabe Gideão dizia em Juízes 6,15 e ele lhe disse ai senhor meu como que livrarei a Israel eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa do meu pai e aí Gideão estava nessa situação esperando ele dizia eu sou zero esquerda sou menorzinho eu não tenho condição e aí diga assim dependência total pastor e sabe igreja Isaías disse assim Isaías 6,5 então disse eu ai de mim estou perdido porque sou um homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios os meus olhos viram ao rei o senhor dos exércitos é nesse lugar que Isaías chega e quando ele chega na presença de Deus a primeira coisa que acontece ele é convencido do pecado ele é convencido que ele era o problema ele tinha um lábio impuro e vivia no meio de um povo de impuros lábios e aí naquele momento ele disse agora eu vejo o senhor eu estou perdido e se humilha e aí o que acontece o anjo pega uma brasa e toca os lábios Isaías e aí Isaías naquele momento recebe o chamado e depois que Deus purifica Isaías ele diz assim Isaías quem enviarei e aí aquele fogo da paixão que estava no coração de Isaías agora purificado ele diz senhor eis-me aqui envia-me a mim por favor eu quero cumprir o teu propósito Deus quer fazer isso na sua vida na minha vida mas precisa ver o fogo precisa ver a paixão que quando Jesus perguntar como ele está perguntando hoje a quem enviarei ninguém ninguém olha ninguém falou vou perguntar de novo Jesus perguntando a quem eu enviarei olha se fosse acho que Jesus não ia gostar muito foi assim o ouvido eu olhando ali falou não envia-me a mim senhor vamos dar mais uma oportunidade a quem enviarei glória a Deus melhorou tem alguns que estão com um pouco de receio de serem enviados você não sei o que vai acontecer para onde mas Deus sabe e aí essa paixão e sabe nessa caminhada cristã durante anos eu aprendi algo eu aprendi algo que eu entendi vendo e ouvindo e experimentando pelas circunstâncias porque Deus fala de muitas maneiras mas a maneira comum é a palavra primeiro pessoas e circunstâncias e eu aprendi que quando para viver a nossa vida para viver o evangelho do reino para viver aquilo que Deus tem nessa geração com todas as oposições obstáculos lutas que nós enfrentamos por estar num país estrangeiro por estar conquistando a terra é algo que tem que nascer de dentro é um fogo que tem que queimar o nosso coração é um fogo da paixão que vai viver que é o Espírito Santo queimando o nosso coração trazendo Senhor queima o meu coração de paixão para que eu não esfrie para que eu não fique morno mas que eu possa servite e sabe esse fogo quando começa a queimar o nosso coração nós começamos a dizer Senhor eis-me aqui envia-me a mim Senhor eu quero ser usado eu quero cumprir o teu propósito e esse fogo que você e eu precisamos ter precisamos desejar e aí Deus vai começar a enviar para homilhas vai começar a enviar para alfanato vai começar a enviar para os asilos vai começar a enviar para evangelizar na rua vai começar a queimar o nosso coração e nós não vamos conseguir ficar calados porque esse fogo vai queimar de dentro para fora e sabe amada igreja eu quero esse fogo eu quero que o Senhor venha incendiar a nossa igreja com essa paixão mas eu preciso desse toque eu como pastor preciso desse toque preciso na minha família e eu creio que a igreja precisa desse toque e sabe os que foram tocados por Jesus como leprosos por exemplo viviam isolados eram considerados imundos era proibido tocá-los a lei dizia não toque não toque leproso os cegos coxos enfermos geralmente apareciam ou sentados no chão ou carregados por alguém então eu quero dizer algo para você se você se o que você passa hoje pode ser resolvido por você mesmo por amigos ou qualquer intervenção humana você não precisa desse toque vou repetir se o que você passa hoje pode ser resolvido por você mesmo por amigos ou qualquer intervenção humana seja familiar seja pessoas da sua convivência você não precisa desse toque se você acha que é o melhor da sua casa que é o melhor da casa dos seus pais você não precisa desse toque e se você crê que sozinho você já consegue 90% e que Jesus seria esses bons 10% para completar a sua vida para deixar a sua vida mais confortável você não precisa desse toque essa é a realidade e sabe amada igreja eu quero chamar você a entender que os que precisam desse toque são esses amados e amadas que chegaram no seu limite para você que nos assiste eu não sei qual é a situação que você enfrenta talvez seja um prognóstico médico talvez seja a sua situação financeira talvez seja a sua situação pessoal familiar eu quero dizer que você é um candidato a receber o toque do senhor que você é um candidato hoje a receber esse toque mas nós precisamos entender que é total dependência do senhor para que eu possa me qualificar a receber o meu milagre existem situações como eu disse essas pessoas que receberam do senhor foram pessoas que romperam com os paradigmas que quebraram com as liturgias que disseram senhor não me importa o que vão dizer não me importa o que vão falar não me importa o que vão pensar eu quero o teu toque e sabe amada igreja a segunda ação que nos leva a ter esse toque é a fé que gera a ação correspondente repita isso fé que gera a ação correspondente em todos os casos relatados e em muitos outros exemplos que eu não cito aqui por falta de tempo o espaço houve um elemento chamado fé que gerou nessas vidas uma ação correspondente poderia haver desespero mas havia fé poderia haver descrença do homem mas havia fé poderia haver decepção mas havia fé que o levou a uma ação a uma atitude interior de crer no toque sobrenatural trazendo o milagre mas é uma fé que gera uma ação correspondente eu digo que eu creio e eu começo a atuar baseado naquilo que eu falo que eu creio essa é a fé e essa é a ação correspondente porque muitos dizem tenho fé mas não tenho ação tenho fé mas não agem de acordo com a fé tenho fé mas ficam paralisados não dão o primeiro passo e a fé é a certeza das coisas que eu não vejo a convicção daquilo a fé é a certeza das coisas que eu espero a convicção daquilo que eu não vejo amém e sabe o que acontece quando eu tenho fé eu espero e eu creio mesmo que eu não veja eu começo a andar eu começo a caminhar e foi assim toda a história dos homens de fé eles começaram a caminhar começaram a dar o primeiro passo isso significa ação correspondente repita isso ação correspondente olha o que diz em tiago 2.14 meus irmãos qual é o proveito se alguém disser que tem fé convicção mas não tiver obras que é a ação correspondente pode acaso semelhante fé que é a convicção salvá-lo assim também a fé que é a convicção se não tiver obras que é a ação correspondente por si só está morta pronto ele está dizendo assim olha se a sua fé não tiver uma ação correspondente ela é morta e não só isso se não tiver obras a ação correspondente por si só está morta queres pois ficar certo ó homem sensato de que a fé que é a convicção sem as obras que a ação correspondente é inoperante repita isso inoperante não vai fazer nada não vai mover não vai mudar circunstâncias não vai fazer nada é inoperante algo inoperante significa que não vai atuar não vai fazer aquilo ao qual foi designado porque a fé ela move montanhas a fé muda circunstâncias a fé abre os nossos olhos para ver além das circunstâncias a fé nos dá esperança de seguir adiante crendo que o senhor vai atuar e que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos o que é que você precisa hoje qual é a sua necessidade hoje você necessita fé mas necessita ter uma ação correspondente quando você levantar daqui hoje e você sair por essas portas você precisa começar a atuar de acordo com aquilo que Deus tem falado ao seu coração dizendo meu filho faça isso obedeça nessa área tenha fé e aí eu começo a fazer mesmo que muitas vezes eu não vou compreender o porquê mas quando você começa a atuar quando você começa a ter uma ação correspondente a obediência a Deus a obediência mesmo sem compreensão ela libera entendimento traz revelação e ação poderosa do Espírito Santo aleluia aplauda o Senhor ele quer ele deseja que você e eu tenhamos essa fé não uma fé apenas de dizer eu tenho fé eu creio mas uma fé que gera ação e sabe queridos o enfermo cria que algo aconteceria as circunstâncias eram contrárias ele disse assim Senhor eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque mas enquanto eu vou desce outro antes de mim mas ele cria pois ele estava lá muitos anos ele esperando ele cria sabe porquê? ele estava lá ele estava lá naquele lugar e sabe o que aconteceu? enquanto eu vou ele dizia outro antes de mim desce mas eu creio e eu vou perseverar é o segundo ponto que eu quero falar o terceiro ponto escreve aí não sei se você vai escrever mas repita comigo perseverança esse é o ponto principal olha o que diz a bíblia esse homem era enfermo há 38 anos também diz que não tinha ninguém para ajudá-lo mas também diz que ele nunca desistiu nunca deixou de crer nunca deixou de ir em Betesda e sabe amados Jesus viu isso Jesus prestou atenção ele viu a perseverança daquele homem mesmo sem ele poder andar mesmo sem ele poder fazer nada ele ia todos os dias a esse lugar esperando esperando por um milagre em João 5 6 diz assim Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo disse-lhe queres ficar são que coisa linda o senhor viu a perseverança daquele homem viu o estado daquele homem e ele disse olha pra ele queres ficar são ele poderia ter se cansado e não ter ido aquele dia e sabe queridos cada um dos exemplos citados você vai encontrar a palavra perseverança ele poderia ter se cansado ah já vou há muito tempo eu vou ficar deitado ou então as pessoas porque ele necessitava pessoas que o levassem até o tanque talvez aquele dia ele ficasse sem jeito ah não vou pedir de novo pra esses meus amigos pobre toda vez todo dia eles me levam lá mas ele perseverou ele insistiu e ele estava lá e o senhor viu isso olha com muito amor pra pessoa que está do teu lado e fala assim o senhor está vendo a sua perseverança segue perseverando não desista o senhor vê a perseverança e aí é onde o senhor chamou a atenção do senhor havia uma multidão havia muitos ali e muitos talvez naquele estado que eu falei eu preciso de 10% quem sabe o outro pensou não pode deixar que eu vou resolver a hora que agitar eu vou pular mas aquele homem perseverou nós temos que perseverar esse é o momento que a igreja tem que perseverar você tem que perseverar talvez disseram não já faz muito tempo desiste não desista persevera persevera porque a perseverança vai chamar a atenção de Jesus e ele vai olhar a sua situação vai dizer esse aqui é meu filho e eu vou abençoar e ele vai dizer pra você assim queres ficar são pode aplaudir pode aplaudir o senhor ele vai olhar pra você e vai dizer assim você quer a sua benção quantos aqui querem a benção vou repetir você quer a sua benção então com muito amor mais uma vez fala assim persevera não desista e sabe amada igreja o quarto ponto e o último ponto dessa mensagem é entrega total obediência incondicional Jesus disse levanta-te toma tua cama e anda e ele poderia ter respondido não posso senhor estou esperando o anjo ou ainda hello hello jesus eu não posso nem me jogar no tanque lembra eu preciso de um milagre eu preciso de ajuda o homem estava deitado e jesus fala pega sua cama e anda ele disse hello eu não posso nem chegar no tanque quanto mais andar ele poderia ter dito isso ele poderia ter dado alguma alguma esculpa por favor me ajuda então a chegar no tanque e muitas vezes a gente quer o milagre mas a gente quer o milagre do nosso jeito a gente fica pensando bom eu quero o meu milagre mas eu gostaria que fosse assim a gente já vai idealizando o jeito que a gente quer e aí Deus vem e faz uma maneira totalmente diferente totalmente daquilo que a gente nem esperava e a gente fica ai meu deus não esperava que ia ser assim Deus é um deus de amor mas ele quer romper com a estrutura com os paradigmas com a nossa lógica fala assim Deus vai tirar a minha lógica porque as coisas de deus é loucura a palavra disso é loucura para aqueles que estão perdidos mas para nós que somos salvos é poder de deus é poder de deus porque ele veio trazer os fracos para confundir os sábios ele veio escolher as coisas vãs e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias aquelas que dizem que são e ele ama fazer da maneira dele de uma maneira totalmente diferente talvez o homem estivesse esperando bom Jesus vai chegar aqui vai me levar até o tanque vai me jogar no tanque eu vou sair curado e Jesus não levanta 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 pega sua cama e anda e sabe que o mais o que mais interessante é que sabe assim ele estava naquela situação dizendo eu preciso de ajuda quanto mais levantar tomar a minha cama e andar mas a palavra diz assim logo aquele homem ficou são tomou a sua cama e partiu levantou pegou a sua cama no meio daquela multidão enquanto as pessoas estavam ali esperando concentrados ali naquele tanque olhando ali desesperado para o milagre o homem pegou a cama e começou a sair e as pessoas nem viram agora você imagina se você ver um milagre desse acontecer e você está ali desesperado por um milagre o que você faz? eu me jogo aos pés de Jesus ali eu quero também por favor as pessoas nem viram e as vezes o milagre está aqui as vezes Deus quer fazer um milagre ali talvez tenha uma história que Deus quer fazer com você na sua casa com seus parentes talvez Deus tenha um milagre na sua situação imigratória mas ai a gente coloca uma 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 mentalidade uma razão uma lógica e a gente fica esperando somente aquilo e as vezes o milagre está passando aqui está acontecendo algo e eu não vejo eu não consigo ver porque as vezes eu estou tão preocupado tão estruturado na minha lógica e Deus está dizendo assim eu estou pronto pega a tua cama recebe a tua bênção pega o teu milagre hoje eu estou aqui do lado e a Deus vai começar a usar pessoas que a gente não espera Deus começa a usar situações que a gente nem imagina e ali a nossa bênção está ali mas nós precisamos estar alertas precisamos estar focados na bênção focados no Senhor olhando as oportunidades calar as vozes e esperar por milagre acontecer porque Deus está pronto para te tocar hoje mas Ele vai mexer com a tua estrutura Ele vai fazer algo diferente talvez não é da maneira como você espera Ele vai dizer agora que você está aqui eu vejo a sua perseverança eu vejo a tua dependência total eu vejo que você está se humilhando eu vejo que você quer então agora recebe a tua bênção e Deus abre as janelas dos céus cura restaura e abre para que você receba amém quantos aqui querem e sabe queridos gostaria de convidar o ministério de louvor e gostaria que nesse momento você pensasse eu sou essa pessoa que me qualifico para receber o toque do Senhor ou eu tenho tentado resolver do meu jeito ou eu sou parte daquela multidão que estava lá Jesus fazendo um milagre e eu nem vi sabe amada igreja a gente tem muitos exemplos Gideão Jacó Isaías os leprosos os cegos os coxos todos os enfermos tiveram esse momento de entrega total obediência ao comando do Senhor e sabemos que esse toque é um momento um momento da graça de Deus derramado sobre uma vida sobre uma família sobre uma nação sobre uma igreja vimos hoje que o que antecede esse momento de graça que é a dependência total a fé com a ação correspondente a perseverança entrega total e obediência incondicional mas eu gostaria de concluir falando sobre o depois pois como Deus vê o antes durante e depois creio que o que vai acontecer depois é decisivo para a ação dele para que o poder de Deus se manifeste em todos esses casos o nome do Senhor foi glorificado na vida desses homens e mulheres de Deus não apenas foram abençoadas mas mudadas de forma sobrenatural contundente Jacó passou a ser Israel que significa aqueles que lutam com Deus Gideão livrou seu povo dos Midianitas Isaías que tinha os lábios impuros passou a ser profeta do Senhor de lábios ungidos língua de erudito de discípulo em resumo o toque fez do inútil do quebrado do enfermo alguém curado alguém útil alguém íntegro para cumprir o propósito de Deus nessa geração Deus Deus quer nos tocar hoje Deus quer tocar a sua vida hoje Mateus 8 3 diz assim Jesus estendendo a mão tocou-lhe fique de pé Tchau Tchau